Estamos de volta com o Vale Urgente e agora eu quero falar sobre a alimentação do seu cachorro. Olha só, Pedigree é a marca líder de alimento para cães e seus produtos têm a qualidade que o seu cãozinho merece. E por acreditar que todo cachorro merece a melhor nutrição, Pedigree está lançando Pedigree Nutrição Essencial. Pedigree Nutrição Essencial é o alimento adequado para a manutenção da saúde do seu cão, porque vem com os nutrientes na medida certa para o seu cachorro ficar feliz e saudável. E tem um preço super acessível, é o alimento com a qualidade Pedigree que cabe no seu bolso. Pedigree Nutrição Essencial chegou para se juntar à linha de produtos Pedigree Seco. Você pode escolher também o Pedigree Nutrição Completa, que contém em sua receita ingredientes com ação antioxidante para um futuro saudável. E Pedigree Equilíbrio Natural, que além dos ingredientes com ação antioxidante, é feito com grãos integrais e com pedaços macios sabor carne. Agora você pode optar por Pedigree Nutrição Essencial. Confira na loja e compare, porque todo cachorro merece Pedigree. Tony Blade. Vamos mandar um abraço aqui para o pessoal da Delegacia de Canas. Doutor Enane Braga, brilhante trabalho que o senhor faz aí na região. Parabéns pelo trabalho, viu? Dá para falar com o Pardesanino, não temos mais tempo, hein, produção? Uma hora e trinta e oito minutos, vamos para Guaratinguetá. Bandidos armados invadem uma empresa e levam dinheiro, eu acho, né? Pardesanino, é com você, fala para a gente aí. Boa tarde, Tony. Boa tarde. Dois homens armados de revolver invadiram a empresa Eletroval, no bairro da Nova Guará, em Guaratinguetá, mediante ameaça, renderam funcionários e levaram a quantia de seis mil reais em dinheiro. Após fugiram a pé, ninguém foi preso, Tony. Gato Nanete. Fala aí, como é que foi esse gato em Aparecida? A Polícia Civil de Aparecida, cumprindo o mandato de prisão, na Operação Gato Nanete, resultou na prisão de um homem com 360 produtos roubados, celulares, tablets, antenas usadas para transmissão regular de TV a cabo. O material foi apreendido em um depósito no centro de Aparecida. Segundo o delegado, diz que o suspeito vendia outros produtos em um pequeno comércio na cidade. A investigação deve continuar para identificar outras pessoas envolvidas. O homem foi autuado em flagrante por receptação qualificada e foi recolhido para a cadeia de Guaratinguetá. Bairro Alto das Almas. Fábio, o que aconteceu em Guará? A Polícia Militar em Patrulhamento pelo Bairro Alto das Almas deparou com um homem de 26 anos em atitude suspeita. Ele foi abordado, com ele foi encontrado 18 gramas de cocaína, 15 porções de maconha, várias pedras de craques. Recebeu voto de prisão, conduzido à delegacia, autuado em flagrante por tráfico e recolhido à cadeia de Guaratinguetá, Tony. Olha, eu ainda tenho... Muito obrigado, Pardi. Eu ainda tenho camisetas, viu? Do programa Estério News pela manhã, através da Estério Vale 103,9. Se você me encontrar pelas ruas da cidade, pode me parar, não tem problema. Tony, ou você que é o Tony, eu quero uma camiseta. Na hora eu te dou uma camiseta linda, linda, especialmente para você que nos acompanha aqui no Vale Urgente e também no programa de rádio pela manhã. O Vale Urgente tem o telefone à sua disposição. 9711-1313, opção 2, depois opção 1, para o Berra Bairro. Não esqueça de falar cidade, viu? Para a gente ter anotado aqui. Pode mandar os seus e-mails também para urgente, arroba tvbandivale.com.br e nos acompanhar através do Facebook. Tem um caso que nós estamos apurando aqui e em breve vou colocar no ar. Vai chocar a população, mas é a pura realidade. Quando a Malu, a minha produtora, me falou sobre esse caso, eu falei Vamos estourar esse troço hoje! Calma, que nós vamos levantar mais dados. Então levanta isso, Malu, e me passa que nós vamos para cima e vamos estourar esse B.O. o mais rápido possível. Se você não quer virar notícia, não cometa crime! É o nosso lema. Eu volto amanhã. Um grande abraço.